OI 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 O E mesmo assim, se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo poncho Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, oi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, oi, oi, oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou pegar ela pra mim Ha, 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 ha Sim, 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 eu pego ela sim Ha, 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 ha Oi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Oi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Ha, 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 ha A criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Uuuuh, 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 uuuuh De careta Oi, oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela assim Eu pego ela assim